Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Vamos falar sobre o evento do aniversário que vai começar agora dia 22 Semana que vem, terça-feira, tá começando o evento e vamos falar dele aqui Porque agora a gente tem todas as informações do evento já, tá? Quantas skins vão ser, todas as informações sobre loot box, também sobre mapas novos Então eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Já não se esquece de se inscrever aqui na Central pra sempre receber os vídeos de Overwatch E também de outros jogos, ok? Uns dias atrás, acho que dois dias atrás eu postei pra vocês que tinha vazado, né? Que o evento seria dia 22 e que voltaria todos os itens passados, blá 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 E esse vazamento era correto, foi um vazamento mesmo da Blizzard Porque ela liberou hoje, faz umas 4 horas atrás Que ela liberou esse trailer, né? No seu canal oficial do Twitter Então era verdade, foi um vazamento concreto Agora o que a gente tem de novas informações do evento? Galera, tem bastante coisa, tá? Então vamos por partes Vamos lá Duração do evento Ele vai começar dia 22 de maio E vai terminar dia 11 de junho Olha galera, achei a data bem apertada Pra falar a verdade O evento vai ter o que? 20 dias só? Vai ser bem apertado, bem pouco Tá? Então vai ser menos de 3 semanas Eu achei bem apertado Acho que eles podiam ter expandido um pouco mais esse evento Talvez por uma semana a mais Porque vai ser um evento que vai vir tudo, né? Então você tem que ter muito tempo pra pegar as coisas E você só vai ter 20 dias Pela informação que a gente tem também Vai ter uma nova versão do Overwatch Vai ser o Overwatch Legendary Edition Ele vai ser lançado dia 22 de maio, tá? Então vai ser uma nova versão aí A gente já tem a Game of the Year, né? Também tem a versão normal Agora vai ter a Legendary Edition Pra quem não tem o Overwatch ainda, tá? Durante o evento Todos os cosméticos vão estar liberados Incluindo itens de eventos passados, né? Então, por exemplo Agora no último evento Se você gastou todo o seu gold Comprando as skins no final do evento Por 3 mil Você se ferrou Porque agora todas elas vão voltar pro jogo E provavelmente elas vão ser mil de gold Você sabe qual que é a política dos eventos Sempre que é skin passada Vem por mil de gold E se é uma skin nova Ela vem por 3 mil Então as desse evento Vem por 3 mil E todas as antigas Vem por mil E galera Quem tiver aí com 12, 15k de gold Vai poder comprar muita coisa, velho Muita coisa mesmo Eu tô com uns 8 mil guardado Então eu vou conseguir comprar Bastante coisa nas plataformas que eu tenho Talvez umas 10, 12 skins Contando todas as minhas contas que eu tenho Da Aldrin, é minha Do Xbox também Então eu vou poder comprar bastante coisa Que tá faltando pra mim E provavelmente eu não vou ter que comprar Mais caixa Ou ter que ficar farmando Em muitos eventos Outra coisa muito legal galera É que quando você entrar no jogo A primeira vez que você logar no jogo Quando lançar o evento Você não vai ganhar uma caixa normal Você vai ganhar uma Legendary Loot Box Aquela caixa dourada, sabe? E é interessante essa caixa Porque você vai ganhar uma lendária É obrigatório vir uma lendária nessa caixa E não vem repetida Então você vai ganhar uma lendária Que você não tem Torce pra vir alguma De algum evento Já pensou? Tu abre a Loot Box E vem aquela Aquela skin lá Do, sei lá Da Zarya Gótica Mano Ia ser muito triste, né? Mas tá aí a informação Vamos ganhar uma Loot Box dourada Quando entrar no jogo Outra informação aqui Que a segunda Caixa dourada Que você vai ganhar É se você comprar 50 caixas do jogo Então se você comprar Você ganha mais uma Ok? Olha só galera Temos informações agora também Sobre Deathmatch E Game Modes Vai ter um novo mapa De Deathmatch Chamado Petra Petra Petapetra Não sei como é que se pronuncia Se é Petra ou Petra Mas esse é o nome Do novo mapa E ele vai ser lançado No evento A gente não sabe localização A gente não sabe nada Só sabe o nome Ok? Petra Como de costume A Blizzard vai colocar Um modo competitivo No jogo Vai ser um Deathmatch Competitivo Só que não tá especificado ainda Se vai ser em times Ou solo Tá? Mas vai ter um competitivo De Deathmatch Talvez eles coloquem os dois Você pode buscar tanto solo Como também pode buscar Em grupo Então acho que é bem interessante Isso aí Mais um modinho Pra gente jogar E também As outras contendas Bola de neve da May Captura e bandeira Vai tudo voltar E eles vão ter rotação No arcade Essa é a informação também Sobre o resto dos modes Dos outros eventos E olha só galera Agora a parte que vocês gostam Muito Que é as skins Já foi confirmado Pra gente As skins Que vamos ter No evento Nesse ano No aniversário de 2018 Teremos Oito novas Skins lendárias E uma delas A gente já sabe Que é o Junkrat Pirata Tá? As outras sete A gente não sabe ainda Mas eu vou fazer um vídeo amanhã Tentando adivinhar Pra vocês Pra quando lançar o evento A gente saber elas Mas eu vou tentar adivinhar Amanhã Quem vai receber as skins Lembrando que a Blizzard Tá acostumando a fazer Vários teasers E postar durante os dias Assim Até começar o evento Mostrando todos os itens Mantendo o hype Aí quando tu chega no dia Você não encontra nada De novo no jogo Eu não gosto disso Que eles estão fazendo Mas provavelmente Eles comecem a liberar Aí todos os dias Alguma nova informação Alguma novidade do evento Tipo um novo mapa Também Uma nova skin lendária Então A qualquer momento Pode aparecer aqui na central Alguma coisa Então não esquece De se inscrever no canal Galera Se inscreve Pra não perder os vídeos Além das oito Novas skins lendárias Vamos ter três novas skins Épicas Muito bom Porque 750 de gold É melhor do que 3 mil Se for legal Esse que dá pra comprar E também temos Três novos emotes de dança Obviamente Dos três heróis Que lançaram depois do evento Que foi Doomfist Moira E Brigitta Tá Vão ser E vai ter mais 36 novos itens Que é tipo Sprays Ícones Então ao total Vai ser 50 itens É isso aí 50 itens ao total Galera Pra gente poder Comprar no evento Ok Eu acho que eu já falei Tudo que vai ter no evento Pra vocês É bastante coisa Comenta aí o que você Tá achando E vamos debater junto Nos comentários Esse evento vai vir com tudo Galera Com tudo mesmo E espero que seja Um ótimo evento Ok Se inscreve no canal Deixa o like E vejo vocês no próximo vídeo Valeu Tô indo nessa Fui E vejo vocês no próximo vídeo E vejo vocês no próximo vídeo E vejo vocês no próximo vídeo